Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Liga Feminina de Combate ao Câncer promove entre os dias 21 e 25 de novembro o Brechó Especial com Novidade. O evento tem por objetivo arrecadar a doação de alimentos não perecíveis para a composição das cestas básicas doada pela instituição para pacientes que precisam de ajuda e estão em tratamento de saúde. O Brechó ocorre na sede da entidade entre as 14h30 e 19h. Participe, faça a sua doação.